Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, toda semana nós temos aqui justamente o Movimentos da Semana, no domingo, avisando, informar aí o que foi feito no portfólio e falar dos ativos do portfólio que eu vejo como mais descontados com base no fechamento de sexta-feira. A gente começa com um aumento de posição na Zemp, 26% de aumento na posição, nos 3,57 o ativo continua bem alinhado, comentado ali a análise, foi liberada na semana passada, se não me engano, então para quem quiser entender mais da operação, vejo com muito descontado o ativo. O que eu vejo como mais descontado nesse momento com base no fechamento de sexta-feira, dia 22 do 3, lembrando as análises aqui embaixo na descrição com um link já, facilita encontrar as análises. Eu falo um pouco aqui, mas é muito importante ver as análises completas, que tem justamente um aprofundamento a mais ali do porquê que eu vejo os ativos como eu vejo. A gente começa com açaí, que veio com um forte crescimento por alavancagem, agora justamente buscando ali a consolidação desse crescimento e aquilo ali deve render não só a distribuição de valor ali, geração de valor para os acionistas, mas também a redução contínua, que não deixa de ser geração de valor, boa, mas a redução contínua da alavancagem da operação resultando em cada vez melhor resultado líquido. A gente vê uma forte geração de caixa na operação, não deve ter qualquer problema de lidar agora que acabou ali com a versão de loja do extra, agora que acabou, acabou não, reduziu violentamente, expansão a gente deve justamente buscar consolidar essas novas lojas, várias delas ali com espaço ainda para maturação, que deve melhorar naturalmente a margem entregue por cada uma. A cruzeira do seu educacional vem entregando consistentemente um resultado muito positivo, desde a IPO não divulgou o resultado ainda desse trimestre, de qualquer forma a expectativa é de que venha um resultado alinhado como vem entregando consistentemente, o preço ali muito afetado pela pavora do mercado com relação ao setor de educação como um todo, que faz zero de sentido, não estão se baseando nos fatos da coisa, estão se baseando no receio, medo de coisa etérea sem efetivamente saber do que se trata. InfraCommerce veio com resultado naquela continuidade positiva de melhoria da operação, a gente tem um horizonte, a análise foi feita ontem, a gente tem um horizonte bem positivo de redução contínua de capital expenditure, de investimento sem prejudicar a operação, o que libera cada vez mais capital ali dentro da operação para justamente resultar em melhor resultado líquido, a consolidação desse crescimento feito através de fusão e aquisição, agora se consolidando que naturalmente vai resultar em uma melhoria do operacional financeiro entregue trimestre a trimestre. A operação tem um movimento com inteligência artificial que eu desenvolvo mais a fundo comentando na análise, que é bem interessante de ver, que é uma parte ali que não exige propriamente expansão de gasto com investimento, só o uso melhor das ferramentas que a gente já tem, dado que foi comprado uma operação de inteligência artificial antes da hype de chat GPT e por aí vai, pela operação da InfraCommerce, muito alinhado o direcionamento mais de longo prazo. A Ambipar também veio com crescimento por alavancagem, agora também se esforçando ali, se esforçando, trabalhando para consolidar as operações compradas e ter uma melhoria cada vez melhor no resultado, a alavancagem mais forte, assim como no caso da Saíla, se beneficia da contínua inflexão do macro com redução de juros consistentes que a gente tem visto. A gente tem um horizonte ainda que eu vejo, é dado o arrefecimento contínuo da inflação e a economia resiliente, mas não pujante, a gente tem um horizonte de contínua redução de juros contratado, que na minha visão, claramente, se for confirmado, reduz ali cada vez mais as despesas financeiras e por conseguinte libera o resultado líquido, que já estava ali próximo de um zero a zero nessa operação, mesmo com a alavancagem mais alta pelo crescimento por alavancagem. A Minerva veio com um movimento de compra, aumento da operação agressivamente, compra de 16 plantas do Marfrig e um centro de distribuição, esse movimento já foi feito próximo disso, com bem menos condição de lidar com a situação lá atrás quando comprou a operação da América do Sul, da JBS, eu acompanhei esse movimento, estava comprado no ativo na época, vejo ela com muito mais condições de fazer um movimento agressivo desse, a previsão dele, se não me engano, é um aumento de 43% do faturamento, que aumenta agressivamente a operação, a gente vê a dinâmica de exportação de gado e a rouba mais barata aqui no Brasil com muito positiva a operação, zero preocupado, o preço não faz qualquer sentido. A MRV vem recobrando a qualidade operacional que tinha lá atrás, com uma possibilidade bem interessante de separação da Résia, que tem uma temporalidade operacional financeira mais intermitente, menos consistente do que a parte da incorporadora, se tem a separação das duas, fica muito mais fácil para o mercado entender a qualidade das operações de forma separada, eles têm um histórico de fazer isso, fizeram com o Banco Inter, fizeram com a Log Commercial Properties, então não viria como problema, eu consigo ler as duas de forma conjunta, mas o mercado aparentemente tem dificuldades e a gente possivelmente se beneficiaria de uma visão mais limpa ali, que não refletiria nesse desespero todo com relação a uma operação que vem melhorando continuamente as novas safras de margem bruta e por aí vai. A operação agora gerando caixa ali na parte da incorporadora, a gente passou por um momento mais apertado, mas a operação claramente demonstrou aquilo que a gente falou lá quando começou aquilo, da capacidade dela de lidar com essa intempérie momentânea. Grupo Casos Bahia que divulga resultado nessa segunda-feira deve vir com o resultado ainda sujo pela quantidade de movimentos ali no curto prazo feitos justamente para melhoria da qualidade operacional e reestruturação da estrutura de capital, a gente viu aí a conclusão na segunda-feira passada, se não me engano, daquele forte, daquela forte alongamento, daquele forte alongamento da dívida com relação à nona emissão de debêntures, jogando 1,5 bi de reais para frente, lá para 36 meses da frente, de modo que o caixa que a gente tem um delta de recebíveis e um delta de cartão consegue cobrir o endividamento todo até, se não me engano, o final de 2026. O que dá para a gente um horizonte muito tranquilo para lidar justamente com essa questão de trabalhar a melhoria operacional, a entrega operacional, cada vez mais rodar aquele FDIC jogando a intermediação de empréstimos para fora do balanço, para fora de limite de crédito de banco, liberando justamente para lidar de forma dinâmica, mais positiva a operação, casando a alavancagem que a gente quer com a forma como a gente opera, e justamente aquela parte toda ali do banco conseguindo se financiar através do mercado sem ser através de uso de limite de crédito, por mais que a dívida não seja do grupo, caso Bahia, aquilo ali acaba afetando o limite de crédito pela exposição dos bancos em questão, de modo que jogando para fora, eu permito tanto o crescimento da carteira do banco, que é bem positivo, a gente empresta muito bem, quanto a remodelagem da alavancagem que eu tenho com Bradesco, Banco do Brasil e por aí vai, de modo a ter empréstimos bancários e limites bancários mais casados com a minha operação, que claramente reduz o custo de dívida, melhora a dinâmica da operação e permite a expansão contínua da minha carteira de crédito com o banco. Bem positivo, ativo, o preço não faz absolutamente nenhum sentido, a precificação, se você olha a evolução do preço comparado com operações que estão aí passando por recuperação judicial, gol, americanas, você vê que não tem qualquer vago sentido, vínculo com a realidade, então é simplesmente desconto à medida que vai caindo. A gente teve um aumento de posição mais agressivo, dobrar a posição recentemente, se continuar esse derretimento que a gente teve, sexta-feira teve uma queda forte, a gente vai ter aumento também na base da raquetada novamente, na posição do ativo. Guararapes veio com entrega bem positiva ali no varejo, mais casado com pré-pandemia, como a gente comentou inúmeras vezes, e agora com a recuperação mais agressiva da parte da Midway, o banco digital deles, que é justamente a parte ali que a gente comentava aqui, que ficava um pouco devendo a mais, porque ainda estava se recuperando. Com ainda de imprensa mais alta, ainda em queda, ainda com trabalho ali para lidar com a carteira de crédito. Agora entregando muito melhor, a gente deve ver, o preço está baixo no pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, a gente deve ver naturalmente, eventualmente, a realidade se impondo, a operação está rodando bem. E Duox veio com uma entrega muito positiva de resultado, a gente tem, o resultado foi analisado, se não me engano, semana passada, a gente tem redução, um leve aumento de alavancagem, mas a operação ali, num momento de qualidade, a operação é muito positiva, vale a pena dar uma olhada melhor na análise, porque tem vários pontos ali que eu cito, agora me fugiu aqui exatamente, o ponto a ponto ali da operação, mas ela vem entregando, é um resultado muito constante, acho que esse trimestre um delta mais pressionado, mas nada que chame a atenção, e nada que afete a qualidade da tese de investimento, quando eu olho o médio e longo prazo, forte capacidade de geração de caixa, não tem ali nada que me chame a atenção negativamente, o preço volta a reforçar, abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. Mas isso daqui vale a pena dar uma olhada na análise, porque tem vários pontos ali que simplesmente me fugiram agora, sinto muito, galera. XP vem num momento afetado ali, o cor da operação de investimentos, vem afetado pelo maior risco percebido, que a gente vê afetando o mercado como um todo, a fuga de capital do mercado financeiro, com receio de risco, por aí vai, e a gente vê ela compensando isso com as partes de banking, de banco mais clássico, cartão de crédito, previdência e por aí vai. Então o resultado ali é resiliente, dado que a gente está num momento mais pressionado, e ainda assim com um horizonte muito positivo, especialmente com uma dinâmica de preço que vinha em queda há algum tempo, apesar, e isso eu explico lá nas primeiras análises dela, apesar do IPO feito fora do país inflacionado no primeiro momento, a gente tem um derretimento agressivo depois daquilo, de modo que o preço hoje eu vejo como extremamente descontado. A Pets, o ativo vem com entrega consistente de resultado, a gente tem algum nível de pressão, um trimestre ou outro, mas ainda com um horizonte muito positivo, dado a quantidade de lojas que ainda precisam de tempo para maturação, a gestão é bem sólida, a gente teve agora um burburinho com relação à possível fusão com a Petlove, que foi negado, Petlove, acho que o nome é esse, de qualquer forma, isso não é o foco ali, nem o ativo para a operação, a gente tem entrega consistente da operação, uma alavancagem que não é grande, a gente tem um leve endividamento acima do caixa ali, nada que chame a atenção, um parque de lojas ainda com um espaço considerável para maturação, que naturalmente melhora as margens, sem ter que, só com a continuidade, já geraria melhoria nas margens, a gente ainda está num momento de consumo mais restrito, que acaba afetando negativamente a operação, e ainda assim a operação entrega um resultado muito resiliente, zero preocupado, o preço não faz sentido. Azul, entregando o resultado operacional acima, bem acima, recorde ali, bem acima do pré-pandemia, alavancagem, uma questão ali um pouco mais, menos positiva do que o pré-pandemia, mas ainda assim, o resultado operacional sendo entregue acima do pré-pandemia, o preço ali com 70, 80% de desconto, verso aquele mesmo período, que não faz qualquer sentido. Se você quiser pensar um desconto de 30%, aqui, mas 70, 80%, não tem qualquer racional, certo? Então assim, muito espaço para subir, só por parte da precificação vir do medo do mercado, generalizado com relação a tudo e sem qualquer tipo de fundamentação. Cogna, analisado nesse final de semana, vem com uma entrega de resultado forte, melhoria na qualidade da operação em geral, e a gente tem ali um prejuízo líquido no trimestre, causado por baixa de ferido de imposto de renda, pura e simplesmente pela operação ter escolhido entrar, fazer parte do Mais Médicos, o que cria ali através de regulamentação, ela não consegue fazer a incorporação das operações, é uma questão contábil, corporativa, mas basicamente ela não pode fazer isso agora, de modo que ela não tem, nesse momento, enquanto estiver no Mais Médicos, o horizonte para realizar aquilo ali, aquilo ali não é caixa, então não afeta o caixa da operação, a gente tem uma geração de caixa agressivamente forte, após os investimentos e cobertura do serviço da dívida, de modo que a operação vem com um andamento muito positivo, novamente crescimento de faturamento da Crota, um pouco menor, dado que é sobre a base que já vinha com um crescimento mais agressivo, mas ainda assim com a evolução contínua, a Croton Med com forte contribuição para o resultado operacional e com espaço ali para mais quatro faculdades que já estão feitas e com nota 5 pelo MEC só aguardando decisão do STF para que possam começar a operar, então assim, a gente tem um horizonte aí muito positivo, redução contínua de alavancagem, e dessa vez agora 1,83 vezes dívida líquida sobre EBITDA, se não me engano, zero a comentar, volto a reforçar, a questão toda do medo com o preço do ativo, mercado assustado com qualquer coisa, não olhando para o racional das coisas, a gente vê na análise que eu postei mais cedo da loja Renner, o nível da discrepância da entrega operacional dos ativos e o preço deles, em vários deles é possível mostrar claramente isso, sem nenhuma dificuldade, aqui é mais um caso disso, ah, e esse crédito tributário diferido pode vir a ser recuperado, reinstituído, depois de passado essa fase do MEC, então não é algo que se perde para sempre, por mais que não seja caixa, não é algo que se perde para sempre, a gente joga lá para frente só. Multi, antiga multilaser, veio com resultado bem negativo no terceiro trimestre, em grande parte justamente pela tentativa de limpar, tentativa, a consecutiva limpeza do estoque de smartphone, que é a parte que está pegando e detonando ali a margem bruta da operação ainda, a gente ainda tinha 200 milhões no trimestre passado, vamos ver como é que vem o resultado agora, mas um ponto muito relevante ali foi justamente a virada para a caixa líquida da operação, que tira da nossa frente aqueles covenants da dívida que eram uma questão mais problemática ali, que incomodava a operação por poder eventualmente gerar algum nível de cobrança antecipada. Isso daí a gente estava caixa líquida no último trimestre, daí sai da nossa frente, certo? Então deixa de ser uma questão. Isso dito, a gente tem ainda o estoque de smartphone para limpar, que é algo que incomoda, a gente ainda tem um consumo reprimido no Brasil, que é algo também que incomoda. Se a gente ver os números de varejo agora do mês de janeiro, se não me engano, 2,5% versus o dezembro, janeiro versus dezembro, assim, pesado, acima do mês, do Natal e tal. E se a gente considerar versus o mesmo período do ano passado, se não me engano, foi 4,1%, bem gigantescamente acima das projeções de mercado, que mostra novamente que projeção quer dizer zero, mas esse não é o ponto, aí digressa. Voltando aqui, bem acima das projeções, bem positiva, aquilo ali pode dar um indicativo desse primeiro trimestre vir com uma demanda mais agressiva de varejo, justamente ajudando ali a operação da multi que trabalha com venda de data eletrônico e por aí vai, todo mundo conhece, eu tenho aqui uma raquete daquela de mosquito da multi que carrega por USB que é simplesmente maravilhosa, aconselha a todo mundo a raquete, é simplesmente linda. Ela não frita o mosquito, ela explode o mosquito na hora que ela toca, é impressionante. Mais um momento, aí digressa. Voltando aqui, a gente finaliza, finalizão, passamos aqui para a loja Zener, a operação com a análise mais cedo, claramente demonstrando a discrepância do preço 30 e poucos por cento abaixo do pior momento da pandemia, 60 e tantos por cento abaixo, 70 quase por cento, abaixo do melhor momento ali no pré-pandemia, e a gente compara o resultado, especialmente de varejo, que está extremamente casado, a entrega de margem emitida de varejo ajustada, do pré-pandemia, o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2023, o que faz simplesmente zero de sentido. Você quer dar algum nível de desconto, ótimo, 70% é simplesmente fora da casinha. Certo? Então, a operação ali, a questão de tempo, até a realidade se impor, zero preocupado, a gente vê a melhoria também, forte melhoria, se você considerar o negativo do trimestre passado e do mesmo período do ano passado, na entrega da Realize, a parte da operação financeira, você vê uma forte melhoria para o nosso 3,2 milhões, se não me engano, um pouquinho acima do prejuo operacional ali na Realize, que começa a ser uma evolução, os outros eram 30 e poucos milhões negativos, o trimestre passado e o mesmo período do ano passado. A Zemp vem com a expansão mais agressiva, empurrada pelo Mubadala, o foco aqui, nesse momento, que eu estou olhando ali, é muito mais a possibilidade agressiva de crescer, talvez ter troca de ações, e de fato ampliar agressivamente o leque de operações dentro da empresa, de qualquer forma, o preço vem caindo muito, volto a reforçar, não vejo racional, a operação ainda entregando um resultado aquém do pré-pandemia, mais um resultado que eu consigo ver consistência na entrega para melhoria contínua, trabalhando muito forte, SG&A e tal, despesas com vendas, gerais administrativas, e também o custo da mercadoria vendida, todos com proporção da resistência líquida, aumentando, se não me engano, agora a gente tem 84 lojas só com Totem, ou seja, que trabalha sem a necessidade daquele padrão de mão de obra que a gente tinha anteriormente, talvez até isso, gerando ali dano eventual no despesas de gerais administrativas com rescisão contratual e por aí vai, a gente tem evolução do ecossistema digital muito forte e agora com a possibilidade de expansão de mais tipos de operações ali, Starbucks, Subway, Subway não foi comentado, mas assim, é o mesmo grupo da South Rock, então possibilidade de comentar, Outback que foi comentado e a gente teve conversas com a Domino lá atrás, então é possível também que esteja ali na conversa junto, mas a gente vê a agressividade do Mubadala querendo criar de fato ali, não é uma House of Brands, porque é estranho chamar House of Brands quando eu estou falando de casa de marcas, quando eu estou falando de fast food, não é um negócio muito, não dá para chamar, é do Vue Macho, o Livretel Moines renasci de House of Brands e queria chamar o Burger King que faz hambúrguer de House of Brands, mas de qualquer forma não deixa de ser ali a possível composição de um ecossistema que não tem tanto overlap, não tem tanto canibalismo, certo? Porque o cliente do Starbucks não necessariamente é o cliente do Popeyes, do Burger King e por aí vai, e pode abrir um espaço agressivo, a gente teve um nível de controle ali na alavancagem que novamente abre um horizonte e vejo ali o horizonte aberto como fortemente agressivo para que a gente possa crescer com a operação ali. A precificação, se você considerar ali o nível de queda versus pré-pandemia com o nível de entrega versus pré-pandemia, você vê que não tem casamento ali nesse desconto todo, a gente está consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia onde todas as lojas estão fechadas, não tinha vacina e por aí vai. Passando a alpagatas aqui, a gente tem uma operação que está num trabalho de retorno à qualidade operacional, vinha ok, não muito, incrivelmente bem, dado que a gente estava no momento mais pressionado, mas vinha ok, e aí começou justamente espalhar muito com SKUs diferentes, criar produtos ali sem provavelmente a fundamentação estatística de demanda por aqueles produtos e aí a gente entrou numa espiral de ampliação de estoque e venda ou sell out, vendendo muito para a franqueada e o franqueado não conseguindo repassar da ponta ali para o cliente final e aí a gente começou a ter um acúmulo e custo e por aí vai. Agora a gente vê justamente o retorno disso, a parte ali que deve levar um pouco mais de tempo a parte com a Europa que foi um problema logístico que exige um pouco mais da operação de trabalho ali até com ganho de confiança novamente, a Rotes indo numa direção positiva, a parte da Havaianas em si, especialmente aqui no Brasil com redução forte de estoque, redução do consolidado ali no nível de alavancagem de endividamento, o que é bem positivo eu não vejo um horizonte ali que seja impeditivo da operação recobrar aquela qualidade e com isso eventualmente o preço vem junto. A móvel vem toda engatilhada para justamente quando a gente tiver algum nível de melhoria no consumo, a gente viu justamente esses números agora mostrando ali algum nível de pontada mais positiva no consumo. Móvel é o tipo de coisa que tende a responder por último, certo? Primeiro eu vou começar a melhorar meu consumo de alimentos, roupa, eletroeletrônico e por aí vai, aí depois eu vou comprar móvel, certo? Não tem uma necessidade muito grande de renovar com velocidade de modo que geralmente é a última que responde ali quando o varejo começa a responder. Então a gente tem possivelmente um horizonte ainda de aguardo que não é um problema dado que a liquidez na operação, a caixa líquida que ela tem é robusta, ela vem fazendo todo um controle na queima de caixa mais do que isso entregando margem de contribuição, margens de contribuição cada vez melhores o que mostra que uma vez que a gente tenha aumento no consumo, aumento na demanda e por conseguinte mais dinheiro entrando ali a gente faz o melhor proveito de cada real que entra ali, certo? Como se não bastasse mesmo nos momentos de queda a gente vem melhorando o market share a gente vem caindo menos do que os competidores ou ganhando mais do que os competidores quando tem algum nível de aumento de um trimestre para o outro nas vendas ali de imóveis. A Serena vem com a operação ali de geração de energia e desenvolvimento de projetos agora fechando o Asura A5 no trimestre passado no quarto trimestre e fechando nesse primeiro trimestre de 2024 o Good Night One a gente abre ali um horizonte de escolha meio que de caminho para onde a operação vai a gente só tem aberto investimento de geração distribuída que não é algo pesado para a operação então não é algo que é como se eu consigo ir fazendo enquanto eu estou vendo o que eu vou fazer com a operação o grosso da operação de modo que quando eu olho ali o horizonte a gente vê uma possibilidade de desenvolvimento do Good Night Two lá fora construindo ainda mais o nome da Serena nos Estados Unidos que é um ponto bem positivo e que vem ali justamente com planos do governo americano de expansão de energia renovável o que diga essa passagem é algo para a gente observar porque pode ser travado com uma possível eleição do Trump dado que tem toda uma discussão ali de a imagem que passa de redução de geração de emprego mas algo que não acho que é problemático para a operação mas a gente pode ver ali esse tipo de caminho sendo menos positivo no futuro a gente tem ali um projeto de armazenagem que eu vejo como muito interessante aqui no Brasil algo que a gente é algo que ajuda a resolver o problema de intermitência de energia renovável seja solar seja eólica seja hídrica então aquilo ali pode ser sim uma entrada no novo segmento do setor que nem existe propriamente de forma agressiva que é o setor justamente de armazenagem a armazenagem resolve basicamente toda aquela questão se eu fizer de uma forma com escala resolve toda a questão da necessidade de energia termoelétrica para cobrir quando a gente tem crise hídrica para cobrir quando a gente tem menos safra de vento sol menos pujante por aí vai é muito muito interessante em último caso não é nenhum nem outro nenhum investimento você tem ali vai sobrar uma quantidade considerável de fluxo de caixa para continuar a redução de alavancagem que já vem sendo feita e gerar valor para os acionistas de forma de distribuição de dividendos ou qualquer coisa do gênero porque vai sobrar aquele dinheiro vai sobrar se não tiver onde alocar vai sobrar certo o grid a penúltima aqui vem com aquela patinada aquela caminhada paulatina na direção de foco nas partes mais rentáveis da operação ainda muito o consumo ainda muito retraído os clientes deles tendem ao que nesse momento de consumo retraído dado que é muito vinculado ali a consumo tendem a focar caixa dispêndio de caixa investimentos e acompanhamento nas partes mais cerne da operação de modo que a neogrid acaba entrando muitas vezes como algo que não é supérfluo mas é algo a mais para justamente a melhoria da qualidade operacional de modo que nesse momento a gente acaba tendo um delta de pressão isso vem junto da reestruturação da operação focando nas partes mais rentáveis então acaba envolvendo ainda alguma substituição de receita especialmente quando eu começo a focar no Brasil lá fora o internacional começa a ter o nível de redução que a gente tem visto mas nada que afete o médio e longo prazo da operação ou que justifique a precificação eu olho ali uma operação que é caixa líquida que tem ali uma consistência de manutenção de caixa líquida de modo que eu tenho espaço um horizonte para esperar sem problema de solvência gera tem ali trimestres menos positivos trimestres mais positivos mas tende a ter uma geração tanto de geração de caixa operacional quanto de lucro que é razoavelmente consistente eventualmente um trimestre sim e um trimestre não mas me abre um horizonte de aguardo para que a gente tenha um nível de melhoria na operação com redução da restrição do consumo e uma abertura de um horizonte mais positivo e aí sim a gente deve ver o reflexo da realidade se impondo no preço a Melny que foi avaliada hoje também veio com resultado trimestral pontualmente muito positivo forte aumento no lucro não acho que esse é o ponto o ponto é justamente a parte ali que eles estão fazendo de mudanças estratégicas estruturais dentro da operação a parte de cuidado para justamente não ter acúmulo de estoque pronto a liberação do estoque pronto antigo e o trabalho todo com mudança de negociação de land bank de permuta para compra por caixa todo o movimento que a gente via como planejado desde o IPO então tem um espaço agressivo para cada vez mais ver isso refletindo positivamente na operação a redução de juros contínuos com a reflexão do macro deve justamente levar a gente a ter mais e mais abertura para financiamento imobiliário e uma demanda mais forte pelo ativo da empresa eles inclusive comentaram aqui na análise inclusive esqueci de falar na análise eles comentaram na teleconferência que eles vêm secando o nível lá o estoque de estoque pronto que tem na região de Porto Alegre e região metropolitana possibilitando possível aumento de preço botar um preço mais competitivo para cima nos imóveis que a gente já tem dado justamente que está começando a secar ali aquele empoçamento que a gente teve de imóveis quando teve uma subida de juros e justamente uma retração do consumidor com demanda para esse tipo de investimento e dúvida dúvida sempre no instagram arroba investir com sim só ir lá falar comigo não trago a pessoa amada mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a mesa bolsa opera como um mero detalhe um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo e live das oito às leis da noite como sempre tirando dúvida de vocês um beijo enorme para todo mundo até amanhã galera valeu beijo